olá meu pessoal estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês hoje nós vamos mudar de substrato essa lindresa aqui de caldex ela é uma planta que tá desse tamanho e ela ainda não floriu só que não é cultivo meu eu já peguei ela assim grande aí ela nunca floriu eu fiz uma poda ver se tanto de galho não floriu e agora eu vou fazer outra poda e botar em outro substrato vou fazer esse experimento mais uma vez se não der certo aí é enxerto que vou colocar nela olha o tamanho da batata dela a lindeza dessa vou podar ela replantar e podar para ver se ela melhora de situação o vaso tá ela também ela tá numa cuia e eu não gosto de planta em cuia ela tá com as raízes mais desse jeito aqui eu vou botar nesse vaso fundo para ver se ela se desenvolve cresce mais para baixo os caldex dela já fiz aqui a drenagem com cavão bem furado eu fura aqui no fundo e aqui do lado eu furo também que é pra entrar no substrato passar por dentro do substrato o substrato é a base de serra fileira que a folha de decomposição carvão é casca de arroz carbonizada e um pouco de areia eu não voltei outra coisa e o o calcado que eu botei também que é para corrigir o solo e o adubo é o de sempre que eu boto eu não tô tendo fuso eu botei o sulfato sempre aí é só isso que eu botei aí vou botar aqui no vaso colocar ela aqui nessa casa nova para ver se ela se desenvolve aí não gosto de botar nem mussaria só botei para ela se fixar não ficar tombando para um lado e outro vou ver aqui se já tá já tá ótimo dessa altura mesmo não vou arribar mais que vou cobrir bem as raízes dela tá bem no meio botar só um pouquinho só um pouquinho pronto não sei onde foi que eu deixei minha vasilha eu agora vou botar com esse baldezinho é mais rápido eu acredito que ela vai se desenvolver o substrato é bom o adubo também é bom se ela não se desenvolver agora se ela não se desenvolver agora aí vou fazer enxesto dela vai ficar muito beleza porque um enxesto um caldete desse tamanho aí vai ser uma matriz muito boa dá uma batidinha aqui e ela tá querendo é cair mas não vai cair eu vou botar ela mais assim dá umas encalcadinhas que é para ela não ficar tombando depois a gente amarra ela e segura mais rápido quer dizer a pessoa diz ela prega mais rápido não fica tombando porque se ela ficar dançando para aqui e para lá aí ela demora demais vai se fixar bater para sair o ar que tiver olha aí tá bem mesmo segura agora eu quero ver se ela não vai para frente agora eu vou fazer a poda dela limpar aqui a faca com álcool pronto tá limpa tirar mais aqui um pedaço para cortar a seiva tirar essas folhinhas dela que ela não vai ficar com nenhuma folha fazer um corte mesmo alto não vou cortar muito baixa não mais duas aqui mais um aqui vou logo colocando cola antes de ficar preta oxidar agora eu vou cortar os outros esse eu vou cortar bem aqui aqui tem que procurar a gema que é para sair os brotos perto um do outro o outro aqui vou dar esse aqui e esse outro bem aqui esse pequeno aqui eu vou eliminar ele ele tá muito feio deixa eu ver esse aqui como é que ele está dá uma cortadinha aqui mais embaixo que ficou muito longe pronto pronto ó eita meu pai a cola caiu não comprei e chugar a seiva e vamos selar e vamos selar eu não vou deixar ela na chuva porque ela foi mexida com torrão com torrão aí eu vou deixar ela debaixo do sombrite pronto pronto tá feito o procedimento só que eu tô achando ela um pouco torta e vou fazer mais isso aqui nela para que ela se afirmar mais rápido passar mais um pouquinho de substrato aqui substrato desse aqui você pode passar com ela o inverno todo na chuva ela não apoder essas raízes porque é drenante tem a matéria orgânica aí quando ela tiver com 15 dias plantada eu coloco uma colher de torta de mamona aí quando tiver com 60 dias eu coloco o steak de gado só por cima um pouquinho que ele tem nitrogênio é o tempo que ela já tá pego porque ó a rosa do deserto ela só fica bem pegada enraizada de dois meses pra frente antes disso não adianta nem você dizer que ela tá firme que ela não tá não agora de dois meses na frente ela se firma pronto tá feito o replantinho e o vídeo era esse espero que vocês tenham aprendido que é o substrato beleza bom é carvão é a folha de decomposição um galinho tudo que cai debaixo das aves a gente apanha na mata aqui eu tenho direto é a para de arroz carbonizada e um pouquinho de areia e o calcado da lomite que eu boto que é pra corrigir a terra é ótimo e o só faço assim que a gente bota no replantinho depois do replantinho e a gente bota pra floração é o 4148 pronto tá replantada agora eu vou replantar mais duas mas não vou plantar com vocês vou plantar mesmo só e era esse o vídeo de hoje peço que vocês todos tenham gostado que se inscreva quem não é inscrito ainda no meu canal deixe o seu joinha compartilhe com sua família com seus amigos deixe os seus comentários que é muito importante pro youtube ver e tudo que ser preciso e logo logo vem outro aí um beijo no coração e tchau